A polícia militar realizou uma operação ontem aqui na cidade de Londrina. Na avenida Higienópolis, carros e motos foram parados. O mesmo aconteceu na avenida Madri Leônia Milito, no Jardim Guanabara. A primeira edição da operação clausura, nome em alusão ao fechamento com o crime, aconteceu em toda a cidade, das 19h às 23h de ontem. Foram 50 pontos de trabalho entre bloqueios e abordagens. Além de aproximadamente 100 policiais do 5º Batalhão, cerca de 20 PMs da 4ª Companhia Independente também participaram da operação, que acontece simultaneamente em todo o estado. A nossa missão hoje é toda a região de Londrina, entre o 5º Batalhão e a 4ª Companhia, com o objetivo de buscar pessoas foragidas, armas, combater o tráfico de entorpecentes, enfim, toda a situação que envolva delitos. E também em questão de trânsito, para verificar como é que andam os nossos motoristas. Várias equipes foram subdivididas, uma parte faz arrastão, outra parte faz bloqueio e por aí vai, em vários pontos da cidade. Rapaz, olha, eu... Blitz funciona? Hum... Eu sou mais, e isso assim, nada contra, pelo amor de Deus. Operação tem que ser feita. Mas eu gosto de operação, sabe qual é a operação que eu gosto? Equipe da Rotão do Choque e as Rádio Patrulha, fazendo o quê? Partindo para as favelas. Ah, vai lá para a Zona Sul, Francescata, Imediações, União da Vitória, Jamilho de Quércio, que a gente sabe que ponto de tráfico, todo mundo sabe. Vai lá para a região do Santa Fé, Monte Cristo, Jardim San Rafael. Vai lá para a região da favela da Bratac, Pantanal, Imediações, Zona Norte, Vista Bela. Aliás, ali na região do Norte tem os lugares complicados, né? Qual que é? Entendeu? Você vai lá, tem que fazer o seguinte, ó. Entrar nas favelas, fazendo abordagem, todo mundo abordagem, pronto. Sabe o que é barraco, ponto de tráfico, mete o pé na porta, entra e pega o traficante. Entendeu? A operação assim dá fruto. Agora, blitz, pode evitar algum crime numa abordagem dessa? Pode, claro, pode. Mas olha, blitz é realizada todo santo dia em Londrina. E a quantidade de prisões, um cara com arma, com droga, é quase zero, hein? Quase zero. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Só estou falando que se eu fosse o cara que comandasse a operação, eu ia falar o seguinte, ó, blitz não. Eu quero saber de blitz, não. Eu quero saber do pessoal na boca de fumo, combatendo o crime de tráfico. É meter no pé na porta, que é boca de fumo? Então, é aqui que eu entro. É aqui que eu vou pegar o traficante. Porque blitz vai pegar o cara que é um coitado, que de repente trabalha feito num condenado, que não conseguiu pagar o imposto do carro, da moto, porque esses impostos... Aliás, esse ano, hein, quem vai pagar IPVA vai pagar uma borrachada, hein? Quase o preço do carro. É um absurdo isso. Daí o coitado, que ganha uma mixaria, ele não consegue pagar. Daí cai numa blitz dessa, a moto é apreendida, o carro é apreendido. Daí que ferrou mais a vida do trabalhador ainda. Esse é o meu pensamento. Pelo amor de Deus, se eu estiver errado, se não concordar comigo, eu entendo o posicionamento. Mas eu prefiro que polícia vai pro local onde tem vagabundo, onde tem bandido pra pegar. Entendeu? E eu acho que a população, no geral, concorda comigo.